oi galera do canal tudo bem com vocês hoje estou aqui com mais um vídeo e bom gente como vocês já viram aí abrindo meu ovo de páscoa eu esperei muito tempo para fazer esse vídeo eu estou muito a se alzar e o meu ovo é do kitkat eu não quis eu vou desprezer porque se você for pensar bem os de marca são mais baratos e vem mais 187 gramas e os de brinde vem 150 então olha a diferença eu vou tirar esse negócio tirei que é a rogan do kitkat vou colar aqui na mesa depois fica difícil gente agora eu vou tirar o banho que eu tenho minha grande ai eu tiro rápido nossa nossa gente olha o ovo gente sempre vem esse copinho eu adoro quando vem esse copinho sempre vem não naquele da mini novo né porque não vem copo porque eu pico ele e bota aqui dentro aí eu vou comendo eu já vejo que o copo gente marcou aqui o copo marcou aqui olha mamãe olha o que o copo fez aqui ele amassou o ovo e eu vou abrir marcou o ovo eu vou abrir o meu ovo eu vou tentar não estragar o papel que depois eu posso usar para fechar né ai eu tô vindo com muita calma e também porque eu tenho que ter muita calma senão eu vou acabar quebrando o ovo gente quanto tempo quanto tempo eu esperei esse momento gente olha isso marcou mesmo eu pensava que só tinha sido a embalagem mas foi o ovo também abril abriu gente bota agora eu vou tirar isso daqui e pronto gente gente eu vou tentar tirar ó já estraguei o plástico inteiro mas pelo menos ainda dá pra utilizar ele eu vou botar no plástico normal só pra mim conseguir esticar pra conseguir botar o ovo em cima da mesa pra não melar a mesa e pra não estragar o ovo dá pra gravar gente eu vou abrir o ovo não tem mais como eu aqui dentro vem bombom gente ai eu já vi um negocinho ali olha gente quebrei o ovo olha gente veio um mini kit cat veio um mini kit cat veio um mini kit cat gente pode ver pode ver foi vinte sete foi vinte sete foi vinte sete reais esse ovo o da Julia veio peraí calma olha gente o mini kit cat eita o mini kit cat no kit cat normal vem dois a mais do que veio nesse aqui tem dois e eu vou provar o ovo ver se eu aprovo não só vamos dar uma colada no dia hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm gente é muito gostoso não dá uma colada no dia nada a ver nada a ver Só agora Eu já comi tudo isso Gente, eu agora vou mostrar o marcado pra vocês melhor Olha Que na hora que botaram o copo Acaba fazendo muita pressão E agora eu vou embalar Eu vou montar ele Pra ele ficar certinho Ui Me dá um patacinho Eu vou provar Eu dou um pra você Gente, a gente vai fazer uma troca Eu vou provar Esse aqui Que é o leite Aqui, meu alvinho É, o dela é mais escuro que o meu O meu Tá Aqui, seu pedaço Não, nem venha, né Tudo isso Olha o chão aqui Tome 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 Não Vai pra manhã Não Não, meu alvinho Não, meu alvinho Vai pra manhã Cuidado, meu alvinho Meu alvo foi rapidado Mas já encontrei Gente, eu agora Mas vou comer Vou embalar Mãe, tu quer mais Gente, eu pensava Que era assim Mas é o branco Que vem assim Aqui por fora É tudo preto E aqui dentro É tudo branco Eu ia pegar do branco Sendo que tinha acabado Deixa aí Tá linda mesmo Gente, eu vou agora embalar Eu vou fazer assim Eu vou cortar o papel alumínio Mãe, aí tem papel alumínio Que foi, hein Que foi, hein Gente, olha Eu vou mostrar pra vocês Quando você tem um ovo Que você já comeu E o papel alumínio estraga tudo Eu vou ensinar vocês a fazerem Embalarem o ovo, né Mãe, aí em casa tem papel alumínio Olha lá Vou cortar aqui E o papel alumínio E o papel alumínio E o papel alumínio Precisa comprar Gente, então Eu estraguei todo o papel alumínio Não precisa não Não, esse daqui já está tudo embaladinho Não 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 Meu bumbum não Meu bumbum não Por favor Meu bumbum não Gente, meu irmão jogou meu bumbum no chão Sabe como é a nova fórmula em espanhol? Sabe como é a nova fórmula em espanhol? Olha, gente Noiva a fórmula Olha Vamos lá Eu vou Está feia a aparência Mas o gosto está lindo Está maravilhoso Olha Vou botar aqui, ó Não ficou não bom, tá Não me valeu Ele deve ter vergonha de dar um pedaço desse tamanho aqui, ó Gente, eu vou mostrar agora a embalagem para vocês Nada a ver Ele ficou Ele ficou comendo O ovo Gente, eu vou botar o meu ovo aqui E eu vou mostrar para vocês a embalagem Dentro é assim Foi aqui que eu vi Que era 178 gramas E dentro dele Veio esse bumbum Ui, ui Gente, na minha opinião O preço foi muito bom Porque são 187 gramas Eu ia comprar um de 150 gramas Para vocês terem noção O negócio era 31 reais Aí a gente foi em outra loja E achou o mais barato Olha, gente Aqui vem o Kit Kat E vem essa frase Tê, como é, como Traduz essa frase para mim, por favor Traduz essa frase para mim, por favor Traduz para mim essa frase, por favor Tenha uma pausa Tenha uma pausa Tenha um Kit Kat Eu acho que é isso Ele acha que é isso Eu não sei falar inglês, tá gente Eu sou um total desastre Isso Gente Eu vou embalar agora o meu ovo E é assim que eu termino o meu vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo com todo mundo E assim na divulgação E gente, para vocês terem noção Eu quis fazer esse vídeo Eu nem fiz aquele vídeo Que nem todo mundo faz Que é aquele vídeo Que não deixa ninguém falar Que não sei o que Eu quis fazer na diversão Tá toda a minha família aqui Que mora comigo Né Então, tipo É todo mundo falando Todo mundo falando Então foi, tipo Uma coisa aleatória É, gente Ela não brinca mais comigo Porque eu falo Esse vídeo Pode ter ficado horrível Mas para mim foi muito divertido De gravar Porque eu fiquei com minha irmã Com minha mãe Com meu pai Com minha irmã Então foi meu irmão Que traduziu Pare Deixa o meu ovo aí Essa parte que tá bonitinha Então tchau Fui